Item 52, processo 27.101-000-484-1989-10. Alteração do cronograma de implantação da PCH Cazuza Ferreira, localizada no município de São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A PCH Cazuza Ferreira foi autorizada em 12 de 5 de 92 para a portaria do Ministério. E era autorizada a cooperativa Servicaf. O empreendimento original possuía potência de 150 KVA. Aqui já era a potência do jeito que o saudoso João de Deus gostava. Ele achava um erro grave a gente colocar em quilowatts e não em KVA. Pensei de 9 de 2001, por meio de correspondência, as empresas integrantes do consórcio Cazuza Ferreira solicitaram a neo-aprovação do projeto base de ampliação e respectiva autorização para implantação da PCH Cazuza Ferreira. Em 31 de setembro de 2002, esse pedido foi feito lá em 2001. Por meio de despacho, a SPH aprovou o projeto base da PCH Cazuza Ferreira, apresentado pela Sertel, aí já era outra cooperativa, com potência de 9,1 kW. Já não é mais KVA. Em 3 de 2 de 2009, sete anos depois, mediante resolução 3 e 4, foram estabelecidas as condições gerais para enquadramento das cooperativas de eletrificação rural com geração destinada ao mercado próprio. Por meio da resolução autorizativa 3.235, de 6 de 2 de 2011, foi autorizada a transferência da autorização da PCH Cazuza para o consórcio Cazuza Ferreira, a geradora cooperativa. Dois anos depois que as cooperativas foram regularizadas, saiu a tal transferência pedida lá atrás. Na mesma ocasião, o cronograma de implantação da usina foi postergado com previsão de entrada da operação comercial para janeiro de 2014. Mediando correspondência protocolada em 26 de 3 de 2012, autorizado solicitou a prorrogação do prazo de autógrafo e de autorização do empreendimento e, em 6 de 7 de 2012, solicitou nova alteração no cronograma de implantação da PCH. Em 18 de 6 de 2013, mediante resolução autorizativa, a autógrafo foi transferida à Cazuza Ferreira Energética S.A. Por meio de nota técnica, a SCG fez análise pedido de prorrogação do prazo e alteração no cronograma de implantação, recomendando o indeferimento do pleito. Em 30 de 10 de 2013, o processo foi a mim distribuído. Em 16 de 12, a Cazuza Ferreira Energética enviou carta contendo manifestação a respeito do caso. É o relatório. Procuradoria, na verdade, examinou esse processo ainda em agosto de 2012 e, naquele momento, opinou pela possibilidade jurídica de prorrogação da autógrafo dessa PCH com base no fundamento do artigo 26 de ampliação do potencial hidráulico. Em relação aos demais temas, a Procuradoria não examinou a instrução, apenas os aspectos de legalidade da resolução autorizativa e anexo, que entende que está em condição de ser deliberado pela diretoria. Aqui só vou adiantar algumas coisas, até para, dependendo da forma que for deliberada no final, se a diretoria entender que o processo deve voltar para a SCG, para mim não tem problema. Mas a nova manifestação da cooperativa, que é essa carta encaminhada em 16 de 12, oficializada, ela já tinha sido objeto de reuniões aqui e de e-mails comigo, esses dados que constam da carta, que foi o resultado de reunião realizada em novembro, eles não existiam na ANEL desde sempre, mas no processo esse de autorização e de prorrogação que tinha na SCG, eles não existiam. E foram esses documentos e essas reuniões que me fizeram adotar uma posição compatível com a da SFG e da Procuradoria, mas não com a da SCG. Vamos adiante. O impedimento original, como eu já disse, possui uma potência de 150 KVA. Em 2002, foi aprovado o projeto base de ampliação para a potência de 9,1 MB, conforme o aproveitamento módulo identificado. Em 2011, mediano de espaço, a potência instalada foi ampliada para 902. Por meio da resolução autorizativa 3.235, o início da operação comercial foi alterado para janeiro de 2014. Só para relatar o que está no relatório. De resumir, a solicitação de prorrogação do prazo e autorização da autógrafa se deu com base no parágrafo 7 do artigo 26 de 94.270. Nesse sentido, a SCG consultou a Procuradoria que, mediante parecer 434, que o Procurador já falou, opinou pela possibilidade de prorrogação da autógrafa e autorização da PCH Casuda Ferreira, desde que configurado o interesse público. Além disso, em 6 de setembro de 2012, o empreendedor apresentou novo cronograma de implantação, postegando novamente a entrada em operação comercial da usina para março de 2016. Mediante nota técnica 43, a SFG concluiu que o cronograma apresentado pelo empreendedor é factível. Em sua análise, você vê a data atual que está na resolução, é 14, janeiro de 14, ele está pedindo para 16. Em sua análise, a SCG concluiu pelo indiferimento do pleito, pois entende que o pedido de prorrogação do prazo de autógrafa deveria ter sido feito em 2002, logo depois da aprovação do projeto base de ampliação da PCH. Ainda que o empreendedor tenha informado que os nove restantes anos da autógrafa não são suficientes para amortização do investimento na ampliação, a SCG manteve o indiferimento, afirmando não ter verificado a diligência da autorizada em empreender a ampliação da PCH, lembrando que a garantia de fiel acupimento atualmente aportada com vigência máxima de 16, ainda não foi endossada para o novo titular e não alcança o final do cronograma proposto de implantação, acrescentando que a postergação do cronograma seria inóqua, uma vez que reduzirá ainda mais o tempo para amortização do investimento. Ou seja, a SCG está preocupada que tem resta pouco tempo para o cara viabilizar o empreendimento. Além disso, considerando que a unidade geradora de 150 KVA, objeto da autógrafa original, não se encontra em operação e que a ampliação ainda não ocorreu, a SCG recomenda a revogação da autorização de ampliação de 150 KVA para 9.102 kW da PCH e, posteriormente, a revogação da autógrafa da autorização de tratamento já sedimentado pela diretoria anual, conforme o despacho aí de Estado, qual recomenda a extinção sem reversão dos bens das autógrafas da autorização de empreendimento menores do que 1.000 KVA que se encontram desativadas. Caso particular, as cooperativas que hoje controlam a PCH teriam que apresentar novamente os projetos básicos que já foram aprovados pela ANEL. E se forem proprietários das terras, falta aqui a palavra terra, até teriam alguma vantagem em relação aos potenciais concorrentes. Depois de tudo isso, caso tenha autógrafa, a mesma será por 30 anos, que era o pleito original. Ou seja, a proposta da SCG é revoga, ele apresenta tudo novamente, se ganhar ele tem uns 30 anos, que é o que ele perde. Sobre as conclusões da SCG, o empreendedor explica que, em que pese a aprovação do projeto básico ter sido em 2002, a transferência da titularidade do empreendimento da Servicafe para o consórcio Sertel e Sertagem, ocorreu apenas em 6 de 12 de 2011, pois o processo sofreu diversas objeções em razão do processo de regularização da cooperativa de edificação rural. Esses dados é que não estão contemplados no processo que a SCG analisou. Alega a Sertel que, enquanto não detinham a titularidade da autógrafa, as cooperativas não tinham condições de iniciar a ampliação da PCH, pois não tinham a segurança jurídica para a realização do investimento. Acrescenta à empresa que, no caso da revogação da autógrafa, seria reiniciado todo o longo processo para a obtenção da licença ambiental, a qual já foi concedida, em razão justamente do fato de construir uma ampliação e não a nova PCH. Ele já tem a LI. Pelo que consta do processo, ao recomendar o indiferimento dos pedidos, a SCG não considerou que alguns condicionados apresentados pelo agente, como o impacto e a demora na transferência da autógrafa sobre a decisão de investimento do agente, e o risco ambiental que seria criado caso a ampliação fosse considerada um novo empreendimento, caso em que seria necessário reiniciar o processo para a obtenção da LI. Além dessas razões, destaca-se que a previsão legal, permitindo a prorrogação da autorização visando o aproveitamento do alto potencial hidráulico, que é o artigo que foi argumentado pela própria cooperativa, e que há interesse público em que o potencial ótimo seja aproveitado. Diante dos fatos, me parece mais fácil que isso ocorra a partir da ampliação já autorizada, do que em uma nova autógrafa. Dessa forma, entendo pertinente deferir o pleito do agente, de prorrogação da autógrafa, desde que é apresentada a garantia de fiel cumprimento atualizada. Quanto ao prazo de prorrogação, isso talvez não seja do jeito que a cooperativa quer, o mesmo poderia ser de no máximo 20 anos, mas cabe avaliar quais as razões apresentadas para o atraso entre janeiro de 14 e março de 16, quando o problema da titularidade da autógrafa já estava resolvido. Nesse contexto, na nota técnica da SFG, que é de 3 e de 6, aquela superintendência analisou o pedido por chegação do cronograma de ampliação, que eu já disse, considerou factível, em que a PCH não tem, as PCH não tem conseguido vender no ACR, considerando, né, e enfrenta dificuldades para encontrar compradora no ACR, e a catada atenderia o interesse público. Porém, na análise de responsabilidade pelo atraso do cronograma defendido na resolução 3235-2011, a SFG informou que o agente não apresentou qualquer justificativa para o atraso, restando clara a responsabilidade da empresa pelo atraso das obras de ampliação que sequer foram iniciadas. Dessa forma, apesar de acatar a prorrogação do cronograma, acho razoável que a prorrogação da autógrafa não considere o período de 26 meses de atraso ocorrido por responsabilidade do agente. Dessa forma, a prorrogação de autorização se daria somente por 17 anos e 10 meses, sendo o cronograma de implantação alterado conforme solicitação do agente para início da operação comercial em 16 de 3 de 2016. Ambas as alterações ficam condicionadas à apresentação pelo agente no prazo de até 30 dias da garantia de fiel cumprimento da ampliação. Do exposto, considerando que consta do processo, voto por deferir parcialmente o pedido apresentado pela Cazuza Ferreira Energética S.A. de prorrogação da autógrafa de autorização da PCH Cazuza Ferreira. Deferir o pedido apresentado pela mesma empresa de alteração do cronograma de implantação da referida PCH, emitir a autorização autorizativa que prorroga, nos termos do parágrafo 7 do artigo 26 da 9.427, por 17 anos e 10 meses, a autorização concedida à Cazuza Ferreira Energética por meio da resolução autorizativa a eleitada referente à PCH Cazuza Ferreira. Terá o cronograma estabelecendo o início da operação da última unidade geradora para 16 de 3 de 2016. A eficácia dos itens acima fica condicionada à apresentação pelo agente em até 30 dias contados a partir desta decisão da garantia de fiel cumprimento das obras de ampliação da PCH, conforme parâmetros estabelecidos na resolução normativa 343 de 2008. Agora ficou em dúvida, se é 343, é, né? É o voto. Em discussão. De volta, só uma sugestão que eu acho que talvez fosse bom a gente padronizar para todos. Esse tipo de prazo, talvez a contagem se sempre da publicação. É, aqui está da decisão, né? É verdade. Mais aprovado que é quando dá publicidade. Está correto. Correto isso. E em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu, então, por deferir parcialmente o pedido apresentado pela Cazuza Ferreira Energética S.A., de prorrogação da autorização da pequena central hidrelétrica Cazuza Ferreira, também deferir o pedido apresentado pela mesma empresa, de alteração do cronograma de ampliação da referida PCH, emitir resolução que prorroga nos termos do exposto aí na lei 9.427, por 17 anos e 10 meses, autorização concedida à empresa por meio de resolução autorizativa 4.164, referente a essa PCH. Altera o cronograma de ampliação da PCH, aprovado pela resolução autorizativa 3.235, de 6 de 12 de 2011, estabelecendo o início da operação comercial da última unidade geradora em 16 de 3 de 2016. Por último, estabelecer que a eficácia dos itens acima fica condicionada a apresentação pelo agente em até 30 dias contado da publicação dessa decisão, garantir de fiel cumprimento das obras de ampliação da PCH conforme o parâmetro estabelecido da resolução normativa tal, tal. Bem, aqui já estava a publicação, não sei onde eu... Não, não, no meu... Ah, o seu está correto, então? Claro. Porque o meu está dessa decisão. É, você leu, por isso que eu... Ah...